Ver o futebol hoje em dia, com todos esses problemas, com tanta poluição, é muito triste, né? Afinal de contas, mas eu também acho que atribua um pouco isso à falta de jogadores diferentes, como a gente tinha antigamente. A gente tinha Gerson, Testão, Rebelino, BC, que tá aí, zonando com a sua presença, Afoncinho, Sócrates, cabeças pensantes, como Afoncinho, Sócrates, poxa, faz uma falta absurda, né? Ainda mais mesmo dia. Então, eu acho que isso tudo completamente desestimulou, enfim, eu acho isso lamentável. Mas, por outro lado, eu acho que a torcida, a torcida verdadeira, a torcida tá sempre lá, incentivando os seus times, nas piores fases, nas melhores fases. E acho que agora a torcida tem um papel muito interessante. Eu achei muito bacana ouvir esse rapaz que veio aqui, da torcida do Flamengo, falar da atuação de grupos de torcedores, dos movimentos LGBT, contra o racismo. Poxa, isso é fantástico, né? É a paixão que sai do gramado e acompanha os movimentos da sociedade. Eu acho isso muito bacana. E acho que isso aí tem que ser de todos, não tem que ter cor. É preto e vermelho, é verde e vermelho, é branca e grana, é americana, branca e vermelha, é portafoguense, preto e grana, é de todos nós, né? E aí até eu vou falar uma coisa, não sei se todo mundo sabe, que é uma iniciativa do meu decoror, que eu achei isso muito legal. Em 2014, já nessa gestão aí, sobre o lema, boa gestão, não se resume ao futebol, o Fluminense criou uma diretoria de desenvolvimento sustentável, que teve um projeto fantástico, que foi o replantio de vegetação, numa área de 20 mil metros quadrados, no centro de treinamento em Xerém, lá em Duque de Caxias. Eu acho que isso é uma iniciativa digna de aplauso.